Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos o blog reporterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com.br paulomaciel da rádio canal no youtube paulo roberto maciel maciel eu sempre transmito aqui de forma antecipada a liturgia da igreja católica apostólica romana no mundo inteiro para ajudar os meus irmãos que precisam presidir ou coordenar alguma celebração então eles já se preparam anteriormente neste vídeo a liturgia referente a quinta-feira 10 de agosto de 2023 a missa será em homenagem a São Lourenço diácono e mártir dia 10 de agosto a cor litúrgica é vermelha cor dos paramentos litúrgicos conforme eu estou simbolizando aqui estamos no ano A o rito prevê o cântico glória o hino glória prefácio dos mártires e o ofício da festa antífona da entrada São Lourenço entregou-se a si mesmo ao serviço da igreja foi digno de sofrer o martírio e de subir com alegria para junto do Senhor Jesus agora vamos a oração do dia coloque a sua intenção ó Deus vosso diácono Lourenço inflamado de amor por vós brilhou pela fidelidade no vosso serviço e pela glória do martírio concedei-nos amar o que ele amou e praticar o que ensinou por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho na unidade do Espírito Santo primeira leitura leitura da segunda epístola de São Paulo aos Coríntios capítulo 9 versículos do sexto ao décimo irmãos quem semeia pouco colherá também pouco e quem semeia com largueza colherá também com largueza de cada um conforme tiver decidido em seu coração sem pesar nem constrangimento pois Deus ama quem dá com alegria Deus é poderoso para vos cumular de toda sorte de graças para que em tudo tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para toda obra boa como está escrito distribuiu generosamente deu aos pobres a sua justiça permanece para sempre aquele que dá semente ao semeador e lhe dará o pão como alimento ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça palavra do Senhor graças a Deus salmo responsorial é o salmo 112 versículos do primeiro ao segundo quinto ao sexto sétimo ao oitavo nono refrão versículo quinto a feliz o homem caridoso e prestativo repitamos feliz o homem caridoso e prestativo feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho sua lei sua descendência será forte sobre a terra abençoada a geração dos homens retos feliz o homem caridoso e prestativo feliz o homem caridoso e prestativo que resolve seus negócios com justiça porque jamais vacilará o homem reto sua lembrança permanece eternamente feliz o homem caridoso e prestativo ele não teme receber notícias más confiando em Deus seu coração está seguro seu coração está tranquilo e nada teme e confusos há de ver seus inimigos feliz o homem caridoso e prestativo ele reparte com os pobres os seus bens permanece para sempre o bem que fez e crescerão a sua glória e seu poder feliz o homem caridoso e prestativo reputamos feliz o homem caridoso e prestativo agora vamos aclamar o santo evangelho e depois proclamá-lo a aclamação será com João capítulo 8 versículo 12 e a proclamação João 12 versículos do 24 ao 26 Aquele que me segue não caminha entre as trevas mais terá luz da vida mais terá luz da vida aleluia 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 o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São João glória a vós Senhor pelo sinal da Santa Cruz livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos naquele tempo disse Jesus a seus discípulos em verdade em verdade vos digo se o grão de trigo que cai na terra não morre ele continua só um grão de trigo mas se morre então produz muito fruto quem se apega a sua vida perde-a mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo conservá-la-á para a vida eterna se alguém me quer servir siga-me e onde eu estou estará também o meu servo se alguém me serve meu pai o honrará palavra da salvação glória a vós Senhor vamos agora ao comentário a reflexão de Antônio Carlos Santini e-mail santini arroba nova alianca ponto com ponto br se o grão de trigo morrer dá muito fruto muitas vezes em seus ensinamentos Jesus Cristo se utiliza de contrastes violentos entre eles repetem-se as antíteses viver versus morrer ganhar versus perder o mestre de Nazaré diz certas coisas que ficam atravessadas na garganta do mundo pagão quem quiser ser o primeiro seja o último quem perde ganha de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se venha a perder a sua alma hoje quando a liturgia celebra São Lourenço um diácono que deu a vida por sua fé a igreja nos recorda a imagem do grão de trigo nele pulsa um mistério nasceu e cresceu em uma espiga de ouro sob o calor de muitos sóis embalado pelo vento musical pode ser armazenado e ficará estéreo ou pode ser lançado a terra e morrendo dar início a um novo ciclo de vida multiplicando-se em novas espigas morrer para viver morrer para gerar novas vidas abraçar a cruz aceitar a dor assumir compromissos cansativos para que outros venham a nascer para a vida que não passa de fato toda obra humana se realiza à custa de sacrifícios labores e cansaços há industriais que se matam para ganhar dinheiro e fazer fortuna muitos políticos se sacrificam para construir um império de poder quantos artistas atravessam o planeta em todos os quadrantes para ganhar a fama recebendo aplausos de um público que os idolatra dinheiro poder e glória humana parecem dar razão a seus esforços todos eles são apontados como heróis que chegaram ao sucesso muitos são chamados de reis reis disso reis daquilo mas o tempo passa implacável a traça roi os tesouros acumulados os impérios caem por terra e novos ídolos destronam os antigos ao fim da existência fica apenas o gosto amargo de uma conquista efêmera mãos vazias corações vazios a alma vazia nada que nos possa acompanhar até a eternidade será que não somos capazes de um sacrifício semelhante por valores que o tempo não nos poderá roubar não teremos coragem de trabalhar sério para educar os filhos no amor e na fé não teremos ânimo de estender por todo o planeta uma rede de evangelização que seja portadora da esperança para as novas gerações não teremos a ousadia de contrapor ao mundo consumista uma vida simples e sóbria fraterna e solidária comprometida com os deserdados do sistema que o grão que grão de trigo será que nós todos nós queremos ser reflita sobre isso irmãos e irmãs orai sem cessar graças a mim é que produzes fruto está lá no livro de Osés capítulo 14 versículo oitavo B eu vou fazer outra reflexão aqui mais duas reflexões pequenas essa é do livro dia a dia com o evangelho 2016 Lourenço é um dos mártires mais conhecidos e venerados já desde os primeiros séculos encarregado de cuidar dos bens da igreja repartiu-os entre os pobres já que pressentia a prisão iminente aprisionado junto com o papa cisto segundo não sofreu de imediato o martírio mas suportou corajosamente atrozes dores na grelha incandescente no meio de tormentos ele teria dito ao carrasco vira-me pois deste lado já estou bem assado entretanto a maioria dos escritores modernos julga que Lourenço tenha sido decapitado como o papa cisto segundo martirizado três dias antes morreu em 258 foi sepultado no campo verano na via tribo na via tiburtina em Roma onde Constantino edificou a basílica que tem o seu nome então sobre a história dele há algumas divergências mas o básico nós já temos que é o fato dele ser assado numa grelha gente é muita maldade temos aqui uma outra reflexão do livro palavra e vida 2013 de São Lourenço nos recordamos da grelha mas possivelmente nos lembremos que ele sendo o diácono da igreja de Roma era encarregado de atender aos pobres o imperador romano nesse tempo era mais interessado em arrancar dinheiro da igreja do que em eliminar uma nova fé ao lhe ter pedido que entregasse as autoridades civis suas riquezas ele só conseguiu uma declaração solene de que as únicas riquezas que a igreja possuía eram seus pobres aos quais servia ocupam hoje os pobres o centro de nossos interesses e preocupações servimos a eles com nossas forças agora vamos a uma história também uma parte da história de São Lourenço que está no site revista.araltos.org São Lourenço diácono e mártir faleceu em 258 considerado o primeiro diácono de Roma foi preso junto com o Papa Cisto II e vários diáconos durante a perseguição movida pelo imperador Valeriano morreu queimado numa grelha a perseguição do imperador Valeriano intensificou-se sobremaneira no ano 258 o Papa São Cisto foi preso com alguns membros do seu clero quando estava no cemitério de Calisto para celebrar os santos mistérios quando o levaram ao suplício Lourenço primeiro dos diáconos da igreja romana seguiu o Papa chorando o prefeito de Roma julgando que os cristãos tivessem grandes tesouros escondidos e querendo disso certificar-se mandou chamar Lourenço que como o primeiro diácono da igreja romana era o guardião o custódio pediu-lhe que entregasse os tesouros dos cristãos e Lourenço respondeu que lhe entregaria após fazer o cômputo geral do que a igreja possuía então reuniu os pobres e doentes de Roma mostrando-os ao prefeito como únicos tesouros e os maiores da igreja os pobres eram ouro as virgens e viúvas as pérolas e demais pedras preciosas furioso o prefeito ordenou a morte do diácono e exigiu que fosse lenta e cruel olha a maldade do imperador despiram-no e deitaram-no sobre uma grelha tendo embaixo brasas semi-acesas os que assistiam ao suplício viram o rosto do mártir rodeado de esplendor extraordinário senadores convertidos depois carregaram o corpo nas costas e o enterraram no campo verano perto de Tívoli numa gruta o mártir sacrosanto está no mais alto do céu louvado por Nossa Senhora pelos anjos objeto de predileção de Deus até o fim do mundo se celebrará a memória dele e por toda a eternidade os anjos vão cantar sua glória no paraíso e os poderosos os filhos da maldade aonde eles estão o imperador valeriano onde estará é para pensar outro santo do dia 10 de agosto temos vários santos no dia 10 de agosto mas São Lourenço é o principal e a missa deve ser celebrada em sua memória Beato Arcângelo de Calatafimi é santo do dia 10 de agosto Beato Arcângelo de Calatafimi ele foi presbítero ou seja sacerdote faleceu em 1460 Anacoreta da região montanhosa de Calatafimi quando o Papa Martinho V determinou a supressão da vida eremítica nessa região ele ingressou como prade menor em Palermo santo do dia 10 de agosto é o Beato Agostinho Ota religioso e mártir faleceu em 1622 era um irmão leigo jesuíta ardoroso catequista foi decapitado no Japão na Ásia Beatos que são santos do dia 10 de agosto Cláudio José Joufred de Bonnefant Francisco François e Lázaro Tiersot são presbíteros quer dizer sacerdotes e mártires da igreja mártires de Cristo faleceram em 1794 sacerdotes sul pisciano franciscano e cartucho que morreram presos num sorde do navio junto a Rochefort durante a revolução francesa Santo do dia 10 de agosto Beato João Martorel Soria ou Sória não sei a pronúncia correta João Martorel Soria foi presbítero ou seja padre e mártir faleceu em 1936 sacerdote salesiano submetido a torturas foi assassinado em Valência na Espanha mais um Beato que é santo do dia 10 de agosto Beato José Toledo Pelisser presbítero ou seja padre sacerdote e mártir faleceu em 1936 foi sacerdote de Valência na Espanha e morto durante a perseguição religiosa naquele país europeu Santos do dia 10 de agosto Beato Francisco de Zerviek e Eduardo Grisimala presbíteros ou seja padres e também mártires faleceram em 1942 foram evangelizadores poloneses mortos em Dachau na Alemanha Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus El Shaddai significa Deus onipotente Deus Todo-Poderoso ele proverá aquilo que você deseja em seu corpo para o seu bem o professor e escritor de mais de 100 livros da igreja católica Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino diz em seu canal no Youtube que leva o seu nome que Deus pode nos dar uma dessas três respostas sim, não ou espere a que for melhor ele nos dará e do aramaico eu clamo Maranata como dizemos nós católicos ou Maranata como dizem nossos irmãos separados os evangélicos ou protestantes não importa a pronúncia o significado é o mesmo vinde Senhor Jesus vem Senhor será a segunda vinda de Jesus Cristo segunda e definitiva quando o pecado ou o bem que nós fizemos ficarão expostos para o universo é um julgamento universal nessa passagem efêmera em que estamos aqui na terra onde temos prazo de validade somos pó devemos se quisermos a vida eterna aderir a Deus querer ter Deus em nós porque quem não quiser vai a partir dessa passagem ficar banido dele para sempre é o livre arbítrio é liberdade livre consciência cada um tem essa liberdade perdão Senhor pelos meus pecados passados presentes futuros físicos espirituais pecados do pensamento palavras atos omissões e me dê a vida eterna meu Jesus eu quero a vida eterna convosco meu Jesus Deus